E aí pessoal, tudo bem? Gustavo Oliveira aqui agora. Eu vou trazer agora pra você aqui as 5 regras de fazer biometria, tá? Esse tema eu escolhi e eu fiquei assim pensando, será que realmente eu posso colocar isso aqui? Mas eu vou entregar pra vocês aí quais são as 5 regras que eu uso pra fazer biometria. E eu quero que você anote tudo, pegue um papel, anote, tá? E fica até o final do vídeo e você vai conhecer todas as 5 regras. A primeira regra é... Vamos logo direto ao ponto pra não ficar enrolando. A primeira regra é escolher um horário. Aí você daí tá se perguntando, qual é o melhor horário? Escolher um horário. Um horário pra fazer biometria. Existe um horário adequado? Existe. Qual seria o seu horário, Gustavo? Vou já explicar pra vocês, tá? Então vamos lá. O primeiro horário que eu uso, sempre eu uso, que eu indico a vocês a usar, é amanhã. Sempre pela manhã, tá? Eu uso de 5 horas e 30 minutos até as 8 horas, tá? Claro, isso aqui vai depender do tamanho da propriedade. Se for uma propriedade maior a gente pode dividir isso aqui, pode já ter uma equipe maior pra fazer biometria. Mas se for 2, 3 viveiros, 10 viveiros, a gente consegue fazer nesses horários aqui, tá bom? Então por que que não? Dá pra fazer até 10 horas? Dá. Mas eu aconselho sempre estar nesse meio desse horário aqui, tá bom? De 5 e meia a 8 horas, tá? Esse é o horário que eu gosto de fazer. A outra regra fundamental, a segunda regra, a primeira é essa aqui. Primeiro eu vou botar aqui. A segunda regra é... É essa daqui. Deixa eu só ver qual é dela, né? Não arraçoar. Entendeu? Você não pode arraçoar esse peixe, tá certo? Por exemplo, se você for arraçoar ele fazer 9 horas, você não pode fazer arraçoamento de 8 horas, tá? Por isso que eu faço sempre de 5 a 8 horas, porque ele vai pegar esse peixe em jejum. Entendeu? Ele vai ter passado a noite todinha sem alimentação, sem ração. Só pra vocês terem uma ideia. Então, se você fizer isso aqui, você tá fazendo errado. Se você colocar ração pra depois fazer a biometria, é totalmente errado. Por isso que eu não aconselho fazer a tarde, porque ele vai ter arraçoado, tá bom? Só pra vocês terem uma ideia. A terceira regra é... É organizar todo o material da biometria. O que que eu saí desse material, Gustavo? Todo o material é esse aqui, ó. Balança. Balança. Balde. Se você quiser um balde. Caixa. Se você tiver caixa. É... Plancheta. Ou papel pra anotar. Papel é um aconselho que molha tudo, mas... Uma plancheta de PVC, tá certo? É lápis pra você anotar. Lápis ou caneta. É praticamente isso aqui. E uma tarrafa. Tarrafa. Ou... Ou rede. Rede. Rede de arraço. Geralmente eu não aconselho muito rede de arraço, tá bom? Porque estressa muito o peixe. Então o que que acontece? Você pode usar esse aqui. É organizar todo o material e deixar preparado. Vamos supor que você tá lá e esqueceu do balde. Já aconteceu isso comigo, pessoal. Eu fico, eu manso. Falando, cadê o balde? Eu nunca esqueci. Entendeu? É muito importante você ter isso aqui. Entendeu? Uma sacadinha pra você jogar a tarrafa, olha. Leva um pouquinho de ração. Pra poder chamar o peixe. Nesse momento é permitido. Aí joga um pouquinho de ração. O peixe chega todinho. Aí você joga a tarrafa ali e pega os peixes ali naquele ponto, tá? Só ideia, tá? Então, pessoal. Já aconteceu sim. A pessoa chegou. Ah, eu esqueci a prancheta. Oh, meu Deus do céu. Entendeu? Aí diz, vai lá buscar que é melhor do dois minutos. Vai lá, tá? Então é muito importante. Acontece. Mas é importante checar. A outra coisa. Você precisa, de imediato, saber o peso anterior. O que é o peso anterior, Gustavo? Se você fez a biometria ali já outras vezes, então você precisa saber o peso anterior desse peixe. Justamente pra você saber calcular depois. Então você precisa notar qual foi o peso do meu peixe. Então você precisa saber. A minha média foi feita 15 dias antes. Então qual foi a minha média de 15 dias anterior? Entendeu? É importante você ter isso na mão. Tá? Ou então foi de 21 dias, foi de 30 dias. Não sei quanto tempo você faz a biometria. Não só faço a biometria quando eu solto o peixe e quando eu faço a despesca. Aí não tem problema. Aí você não precisa de nada disso. Tá bom? Se você fizer desse jeito. E eu tenho certeza que o céu da criatividade não está tendo tão resultado. Tá? Só que você não tem ideia. E a outra coisa que é fundamental é essa daqui. Ter um recipiente para não deixar o peixe se der bater. Para evitar o peixe se der bater. Se der bater. O que é isso, Gustavo? Você, por exemplo, pega o peixe, joga no chão. Jogou a tarra, deixou lá no chão. O correto é que você tenha ou uma caixa de 250 litros, ou uma caixa de 500 litros. E esse peixe vai para dentro dessa caixa, ele tendo um pouquinho de água do próprio viveiro. Entendeu? Para que você não tenha um peixe que vai perder escama, que pode correr o ritmo de uma bactéria, pode ter uma mortalidade. Então é muito importante você ter isso. Pessoal, independente da espécie, às vezes, eu não faço isso em engorda. Eu faço muito isso em setor de lavicultura. Eu peguei a matriz para me fazer a biometria. Eu faço a biometria. Só que para me soltar, eu dou um banho de água salgada. Um choque automótico. Às vezes eu faço. Quando eu vejo que aquele loja daquele peixe, ele está com algum tipo de bactéria, com algum tipo de fungo. Por exemplo, pegou do setor de aleminagem, eu vou lá, faço a biometria, faço a replicagem. Antes de eu liberar um tanque de engorda, eu dou um choque, um banho de sal nele. Que é um banho de choque. Choque osmótico. Que eu volto a uma água de 30 ppm em um tempo de 30 ou 20 segundos no máximo. A gente lava ela sendo banhada naquela água e depois eu libero ele no viveiro. Tá bom? Essa é o que eu faço. Certo? Então pessoal, essas são as 5 regras que eu uso para fazer a biometria. Então se você quiser seguir, é só anotar e seguir tudo passo a passo. Se você está aqui, agora se inscreva nesse canal. Se você não é inscrito, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e vamos até o fim. Tá? Valeu pessoal!